O programa desta semana vai mostrar pra vocês um roteiro muito interessante, que começa em Nova Lima, no Parque Estadual da Serra do Rolaboça, passa aqui em Casa Branca e termina em Piedade do Paró Peba. O programa ainda está com uma receita deliciosa. Tô te esperando. Via São Cipó, domingo às dez horas, com reprise sábado às oito e meia. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Tchau, tchau.